Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração e aqui conversar com vocês sobre piolho no galinheiro, é isso aí. Muitas pessoas têm mandado mensagem para mim perguntando e até comentado nos vídeos que eu tenho aí sobre controle de piolho e algumas coisas que já postei, então já aproveitei para refazer algumas informações aí para mandar para vocês. A primeira coisa é a higiene, está aqui o tamanho do galo que eu estou aqui, estava limpando o galinheiro, então acabei batendo a cabeça na hora de abaixar, então amanhã termina essa higiene. A gente precisa limpar o galinheiro da melhor forma possível, chegamos hoje a 38, 40 graus, então para quem usa serragem assim como eu uso, a cama de frango fermenta muito rápido, os animais comem menos, porém continuam fazendo fezes, então eles ficam mais prostrados, como a gente também está passando por muda de pena, os animais ficam mais sensíveis, então fica complicado, esse momento atrai muita doença e muitos problemas. Não sei se esse conteúdo te interessou, já vai se inscrevendo, deixando seu like, isso é muito importante, às vezes você está chegando aqui agora, a primeira vez que você está vendo o canal, eu sempre mostro o meu dia a dia e as formas que eu faço aqui com a minha criação, tá bom? Com a minha criação na cidade, eu trabalho com baias, então é muito fácil de acontecer um problema, né, de doenças e essas coisas, então eu tenho que estar sempre fazendo o máximo possível para melhorar. Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é a vassoura de fogo, né, que a gente tem usado aí para poder fazer o controle, o passo a passo da higiene do galinheiro vou botar aqui no card, aonde que eu tiro a serragem, né, a gente passa a vassoura de fogo, depois coloca o cal, né, o melhor cal é o hidratado, o melhor cal é o cal virgem, porém não se acha mais, pelo menos por aqui é muito difícil, então nós podemos usar o hidratado e ou você tem a opção de colocar água e passar ele no galinheiro ou jogar ele, sem a ave, tá gente, para não sufocar a bichinha. Depois disso, você vai colocar a serragem por cima novamente, no caso a serragem nova, né, nesse calor que está complicado aqui, se você puder botar areia também é ótimo, as aves vão tomar banho de areia, que ajuda na limpeza das penas e também vão consumir essa areia que ajuda na digestão, fica na moela, sendo que nada disso vai adiantar se você não fizer um bom controle, se você olhar na árvore também tiver, você vai ter que usar alguns produtos, como o Bolfo, né, Talfon, ou até como eu já coloquei aqui também, vou botar os vídeos para vocês aqui em cima, se usa de fogão de lenha, ah, mas eu não tenho fogão de lenha, eu também não tenho, porém meu vizinho tem, então ele me deu um baldão assim, então eu sempre boto nos linhos, boto por cima da maravalha, jogo por cima da galinha, para a gente fazer um pré-controle, né, se tiver alguma coisa ali, acaba saindo, porque, não sei se vocês sabem, o ciclo da pulga, do carrapato, pichininha, essas coisinhas assim, parasitas que estão lá no galinheiro, esperando subir o sangue das nossas aves, é de uma semana, então, ah, mas eu limpei o galinheiro, fiz tudo, tá tudo de novo, realmente, então, você vai ter que rever, fazer o que você às vezes não fez, tem as paredes laterais, tem o teto, aqui, eu não sei na casa de vocês, mas as telas do galinheiro, dá muita tia de aranha, eles também se escondem lá, a aranha se alimenta, né, de animais que estão ali, então o fogo, a vassoura de fogo é muito boa para isso, né, então eu vim falar para vocês também de medidas, coisas naturais, como a cinza de madeira, que eu já falei para vocês, não precisa ter o fogão de lenha, você pode ter madeiras aí no quintal, botar fogo, né, ou pegar de alguém que colocou, mas não pode ser madeira tratada, nem MDF, porque contém química, isso pode intoxicar suas aves, então, uma coisa que a gente pode usar, chama citronela, citronela é um capim, vou colocar aqui para vocês, muitas pessoas confundem, tem que ter muito cuidado, né, que citronela é um capim para a gente fazer um repelente, não é para tomar, e existe o capim cidreira, que é muito parecido, eu, por exemplo, só conheço quando eu pego na mão e cheiro, né, a citronela você pode pegar aí em lugares que vendem, né, em orto, né, como eu moro na cidade, você costuma achar, você pode achar também em alguns lugares que alguma pessoa tem em casa, porém, tem que ter certeza que é citronela, tá bom? Então, você vai pegar 400 gramas de citronela, vai colocar numa garrafa pet, eu não vou fazer aqui para vocês, porque eu já, aqui eu tinha e já usei, vai colocar numa garrafa pet, vai botar 1 litro de álcool, 92,8%, daí você vai deixar 5 dias, deixou 5 dias em lugar fresco, arejado, que não pegue sol, claro, ela vai soltar todo o óleo, né, todo o bactericida, fungicida, todos os pronominentes que tem na erva, para o álcool, vai ficar um álcool verde, né, muito bonitinho, o que você pode fazer? Eu tinha aquela bombinha de passar em tudo, porém, aconteceu alguma coisa, ela não está dando pressão, então, eu passava, né, nela, dali você vai pegar aquele conteúdo, você pode passar no galinheiro inteiro, tanto nas paredes, no chão, por cima da cama, nos puleiros, puleiro é muito importante, porque a galinha sobe e ele fica ali esperando, fica agarrado nas beiradas do puleiro, pode passar nos ninhos, não passe nos ovos, você pode passar por cima da galinha, tá, porque ali o álcool já fez o trabalho dele de extrair e ele não vai contaminar. É claro que não pode passar nem bebedouro, nem comedouro, você vai ter que retirar, lavar com água e sabão da melhor forma possível. Toda vez que a gente fizer a higiene, tem que tirar o bebedouro e o comedouro antes de botar o cal, né, e os bebedouros e comedouros tem que ser lavados todos os dias. Eu vejo gente falando, ah, hoje é dia de lavar bebedouro. É, um poço de bactérias, então, eu, por exemplo, aqui lavo todos os dias. Demora, faz de trabalho. Se não for com sabão em pó, pode ser detergente. Eu uso também sabão caseiro, feito de óleo de cozinha. Um dia eu vou botar aqui pra vocês também a receita, óleo de cozinha reciclado, né. Então, tá aí mais uma dica natural. E tem outra coisa também que funciona muito, é o fumo. Fumo de rolo, não sei se vocês já viram, existe ele até no rolo, né, o fumo, o tabaco, no rolo. E você vai comprar pedaço, às vezes vem de casa de ervas, e vai colocar também na garrafa aí de álcool. Daí você vai poder usar da mesma forma que eu falei nos galinheiros. É muito bom também esse extrato de fumo de rolo, pra colocar em plantas, às vezes na horta, né, na couve tá dando pulgão, no pimentão, na pimenta, e eu usei muito nas hortas. Hoje tá meio complicado meu jardim e minha hortinha que eu tinha, que os patos, pra quem sabe, conhece o canal, vou botar o link do pato aqui, fizeram uma bagunça danada lá. Mas enfim, o piolho é uma porta de entrada de doença. Então se você vê, às vezes, a galinha batida, a galinha triste, e não olha, quando você vai olhar, a ave tá lotada de bichinhos, né, sugando o sangue dela o dia todo, isso causa anemia, a ave se alimenta mal, não bebe água direito, então vem qualquer doença aí que tá vindo pelo vento, nós vamos conversar sobre isso, estamos passando por um sério problema de doença, né, vários criadores perdendo aves aí, hoje eu perdi uma, depois eu vou contar em vocês outro vídeo, então eu preciso que a gente, juntos, consiga aí compartilhar várias formas de combater, né. Então essa da citronela, pra mim, dá, 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 como é que chama? Da cinza, da citronela e do fumo, são as mais fáceis, mais acessíveis, por quê? Porque ele tá em qualquer lugar, tá acessível, eu tô falando aqui de idas ostras, né, tem pessoas que moram em cidades que não tem acesso a comprar remédios prontos, então é o que você tem na mão, e eu fui criada assim, criada com coisas naturais, até pra beber, eu prefiro chá, prefiro fazer xarope natural, então pras aves também eu tenho bastante coisa natural, vou botar playlist aqui também, e assim a gente vai vivendo, vai levando, tentando cuidar dos nossos bichinhos. Se ficou muito breve, não foi dito alguma coisa que vocês não entenderam, deixa aqui no comentário, tá? Na descrição do vídeo tem um grupo do WhatsApp, onde a gente conversa muito e troca informações sobre a criação de galinha. Nossa criação é simples, né, é um sistema caseiro, vendemos algumas raças importantes, porém, todo animal é importante pro criador, o ser vivo é importante, né, o animal, a plantinha, então a gente cuida e quando acontece alguma coisa a gente sente, né? Então, muito obrigada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!